Música Bom, a gente tá aqui, a gente não, eu, eu sozinho, mentira, eu tô com a minha irmã Oi, a gente tá indo pra casa da minha avó E lá eu vou pretender, eu acho que eu pretendo gravar lá Ou fazer alguma coisa, ó, planta de mochila aqui, planta de mochila E só, não reparem nunca meu cabelo e se tiver muito barulho é porque Eu tô no meio da rua, né, e tem, tem trânsito, essas coisas Eu posto na minha frente, sai poste, licença, obrigado E só, gente, a gente já volta e fui Ai, tô dizendo, trânsito Enfim, é, você não sabe, você não sabe, não dá pra falar, não dá pra falar Tem que gritar mesmo, tem que gritar mesmo Não, tem ninguém atrás de mim e é muita vergonha E falar com uma câmera sozinha Ó, eu jogo Minecraft, jogo, não jogo não Jogo Minecraft e falo com uma câmera Isso é super internet normal Se eu, se eu tiver falando muito alto, não, se eu tiver falando muito baixo Porque tem muita gente na rua e eu tô com vergonha E só Tchau 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 Enfim, deixa o seu like aí, esse vídeo é rápido, só não avisar que eu voltei não, é, porque eu viajei pra casa da minha avó, porque eu vim aqui só pra almoçar, né, porque comida de vó é gostosa, minha mãe tava de pirraço, não queria fazer comida, e só, né, ah, deixa também, deixa de comer o meu cabelo, vou abaixar, não, mentira, vou abaixar no navio, vou abaixar no navio, não vou abaixar no navio, é isso aí, deixa o seu like agora, obrigado, deixa a sua pergunta, o seu desafio, ah, olha esse zoom, mano, olha esse zoom gostoso, tá, já, vou parar de palhaçada, e, valeu, falou, fui.